Olá pessoal, mais um Saúde é Vida, começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o câncer de bexiga. E você, quer participar do Saúde é Vida? Já pensou em sugerir um tema para o nosso programa? Então, mande sugestões para o nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Estimativas do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, apontam que deverão ser registrados mais de 11 mil novos casos de câncer de bexiga em 2024. O tumor já matou 800 mil pessoas no mundo e mais de 19 mil no Brasil, no período de 2019 a 2022, segundo informações do Ministério da Saúde. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado do programa de hoje é o oncologista da Santa Casa de São José dos Campos, André Prestes. André, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar para vocês e para a população esclarecer algumas dúvidas sobre esse importante tumor aí que gera muitas altas taxas de mortalidade, né? Em todo o Brasil e em todo o mundo também. Com certeza, doutor. Para a gente começar, vamos explicar um pouquinho, né, para o pessoal de casa que está acompanhando aqui o nosso programa, O que é o câncer de bexiga? O câncer, por si, é quando você tem uma mutação e acontece um aumento, uma multiplicação de células daquela região desordenada com chance de invadir outros tecidos e causar metásticos. No caso do tumor de hoje, o tumor de bexiga, é um tumor que acomete essa região, esse órgão, que é utilizado para armazenar a urina, né, e depois ser eliminada. E aí tem alguma alteração nessas células por algumas mutações, por vários motivos, e que começa a crescer sem regulação e acaba invadindo outros, mesmo a bexiga e outros tecidos. Doutor André, vamos explicar agora o que causa o câncer de bexiga, né, para o pessoal entender melhor o assunto. As causas do câncer de bexiga, o que a gente fala, o principal é o tabagismo, né, ele aumenta, quem fuma, ou ativo ou passivo, aumenta até em três vezes mais a chance de você ter o câncer de bexiga. Além de exposição a outros fatores, pode ser de trabalho, algumas substâncias como corantes, que você acaba tomando aqueles sucos, que tem algumas substâncias que podem causar esse tumor, ou mesmo do trabalho relacionado ao petróleo, dentre vários, né, então tem vários fatores que acabam agredindo ali a mucosa da bexiga e acaba gerando esse tumor. Além disso, as pessoas mais idosas, elas tendem a ter mais câncer de todas as regiões, né, No caso da bexiga, isso também acontece nos pacientes mais idosos, principalmente aqueles brancos, né, os brancos, eles têm mais chance de ter câncer de bexiga do que os outros pacientes. É, doutor, você falou sobre o tabagismo, né, que é uma das principais causas aí desse tumor na bexiga. Qual que é a relação, né, do cigarro com esse tipo de câncer? Tem alguma explicação pra isso? É, é, importantíssimo. O cigarro a gente pensa mais em relação ao câncer de pulmão, né, mas o cigarro ele tá relacionado com vários outros tipos de câncer, principalmente o maior, mais distante, que é o de prótata também, mas principalmente de pulmão. E no caso da bexiga, assim, aquelas mais de mil substâncias que tem no cigarro, elas acabam sendo absorvidas e acabam sendo eliminadas pelo rim e param na bexiga. E aí esse contato das substâncias na bexiga acaba que gera essas mutações que vão gerar o câncer. É, doutor André, quais são os fatores de risco para os tumores, né, na bexiga? É isso que eu tinha comentado, em relação à idade, os brancos, né, os brancos têm mais chances de ter câncer de bexiga, além dos fatores de exposição, exposição a produtos do trabalho, petróleo, corantes, dentre outros, aminas, por aí vai, e alimentos também, né, os alimentos também que tem essas substâncias que vão acabar irritando a mucosa da bexiga e causar o câncer, dentre elas os corantes, novamente, aqueles sucos artificiais, álcool também, sim, o álcool está relacionado também com o tumor de bexiga. Então, tem vários fatores que acabam por influenciar e aumentar a chance de você ter esse tumor. Agora, doutor, quem que tem mais chance de desenvolver essa doença? Os homens ou as mulheres e por quê? Os homens têm aí três vezes mais chance de ter o tumor na bexiga, então, você vê a incidência, a cada 100 mil habitantes, sete vão ter câncer de bexiga no sexo masculino. E, no caso das mulheres, três a cada 100 mil habitantes vão ter câncer de bexiga. Então, tem essa chance maior, essa prevalência maior no sexo masculino, sim, e aí depois isso aí vai acabar incidindo também na incidência de risco de morte, que vai acabar também aumentando a chance nos tumores no sexo masculino. Doutor, tem alguma explicação para os homens terem mais chance de desenvolver esse tipo de câncer? Eu acho que o principal é mais a exposição aos fatores, né? Acaba que pode ser no trabalho e aí agora as mulheres estão se igualando com os homens em relação ao trabalho, mas trabalhos mais pesados que acabam não se protegendo, né? Acabam respirando produtos ou se alimentando de produtos que vão gerar isso. O tabagismo também, que é mais prevalente nos homens e agora também está se igualando. Eu acho que principalmente é isso. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, sobre os principais sintomas desse tipo de câncer. O tumor, quando ele invade a mucosa, no começo ele não tem sintoma. E aí com o passar da evolução do tumor, ele acaba invadindo algumas veias e acaba sangrando. Esse sangramento gera a hematúria, que a gente fala, que é o sangramento na urina. Então o principal sintoma que as pessoas olham e ficam preocupadas é o sangramento na urina. Fora isso, você pode ter uma irritabilidade, uma dorzinha, uma irritação para urinar. Pode ter aumento da frequência da urina também, mas isso não é tão específico, né? Então tem vários outros fatores. Uma simples infecção urinária, que é tão comum, isso pode aumentar a frequência da urina. Às vezes pode até sangrar um pouquinho, ou pedrinha na urina também. Então, teve algum sintoma, procurar o urologista. O urologista é um médico específico das doenças do trato gênito urinário. Se caso confirmar, aí sim eles vão encaminhar para nós, oncologistas, para fazer o tratamento específico. A questão também, né, doutor, como o senhor disse, dessa infecção urinária, é até uma dúvida que gera na população. Como que a gente pode diferenciar o sintoma de uma cistite, por exemplo, né, que é uma infecção, de um câncer de bexiga? Porque ambos podem causar essas dores, né, essa inflamação. Como que a população pode diferenciar esses casos? É difícil, é difícil porque, quando você está com a bexiga inflamada, qualquer coisa que chegue na bexiga vai inflamar e vai aumentar os leucócitos, que é quando a gente faz o exame da urina, aumenta aqueles leucócitos. Então, quando você tem o tumor, também vai aumentar os leucócitos, porque tem uma agressão à bexiga. E vai ter os sintomas muito parecidos. Então, de novo, tem que procurar o especialista. A princípio, se você está com dúvida de infecção urinária, vai no pronto-socorro, a não ser que consiga encaixar com algum urologista logo. Mas ele vai começar a tratar. Se esse tratamento não melhora, aí você tem que pensar no tumor. Ou se tiver o sangramento, a hematúria, que a gente fala, o sangue na urina, aí também vai chamar mais atenção. E aí você vai ter que procurar o urologista. Eu acho que, mais ou menos, não é tão fácil de discernir entre um ou outro. É, doutor, falando desses sintomas, como que é feito o diagnóstico dessa doença, desse tipo de tumor? Existe algum exame específico? Então, na urina, às vezes tem alguma pesquisa de células neoplásicas na urina, mas esse não é tão específico. Quando você faz um ultrassom ou uma tomografia, e você mostra que tem uma alteração na bexiga, aí sim vai ter que fazer um exame de biópsia. A biópsia é sempre o que confirma qualquer tipo de tumor. A biópsia é quando você tira um pedacinho do tumor e manda para o patologista. O patologista vai analisar no microscópio essa lesão, e se ele ver que tem células malignas, confirmou o tumor. No caso do tumor de bexiga, o melhor jeito para fazer isso é quando você faz uma cistoscopia, você coloca uma camerazinha via uretral, no homem ou na mulher, e você faz uma ressecção transureteral. Você faz uma biópsia ou você tira a lesão inteira via uretra, dentro da bexiga. Você tira essa lesão e manda para o patologista. O patologista vai confirmar o diagnóstico. E, via de regra, então, qualquer sintoma normal, qualquer desconforto, procurar um urologista, né? O primeiro passo, né, doutor? A princípio, vai acabar sendo o plantonista do pronto-socorro, e se continuar aqueles mesmos sintomas, aí o urologista. Se tiver o sangramento, o sangramento, quando você tem uma gotinha de sangue na urina, parece que tudo é sangue. Às vezes é um pouquinho de sangue só e assusta bastante. Se a urina sai no vaso sanitário, parece que tudo é sangue, mas não é. É só uma gotinha de sangue que diluiu naquela urina. Isso aí já assusta muito. Então, isso aí, já tem que procurar. O principal especialista nisso é o urologista, sim. Doutor André, como que é feito o tratamento para o câncer de bexiga, né? Queria que você explicasse um pouquinho de uma forma geral para o pessoal que está em casa entender passo a passo, né? Que é feito a partir do diagnóstico. O tratamento de qualquer tipo de câncer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estadiar. O que é estadiar? A gente saber como que o tumor está em relação ao corpo. Então, se ele está localizado ali na bexiga, e aí tem vários graus de invasão dentro da bexiga, e ele não tem nada no pulmão, no fígado, de metástase ou nos ossos, se ele está só localizado, o tratamento principal é a cirurgia. Se ele está só, se ele não invadiu ainda, se ele é um tumor não invasivo, é possível tirar só o tumor e a gente fazer um tratamento de BCG dentro da bexiga para evitar do tumor voltar. Então, é estadiar bem inicial, que a metade dos casos acontece. Se o tumor passa a ser invasivo, aí você tem que fazer uma cirurgia mais radical. Para tentar tirar o tumor, ele não tendo metástase em nenhum outro lugar, você tem que fazer um tratamento radical. Provavelmente tirar uma parte da bexiga ou toda a bexiga. E aí você tem que fazer uma nova bexiga com o intestino, com qualquer outro órgão, certo? E se a doença já é metastática, então ela já estava na bexiga e foi para outros órgãos, aí tem outros tratamentos que a gente pode fazer, a base de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Doutor, falando ainda em tratamento, a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, ela aprovou recentemente uma nova indicação para tratamento oncológico para o câncer de bexiga que já está em estágio avançado. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse novo tratamento, que foi recomendado que ele pode aí tardar um pouco a mortalidade, reduzir um pouco esses números. Então, quando o paciente tem doença à distância, então o tumor já invadiu o vaso sanguíneo e foi parar em outros lugares, osso, pulmão, fígado, sistema nervoso central, e a chance de cura com os nossos tratamentos é muito pequena. Então, a gente tem que abrir mão de alguns tratamentos que o intuito seria aumentar a sobrevida. O que seria? A gente aumentar o tempo de vida do paciente com essas novas medicações, com o mínimo de toxicidade possível. A gente tem, no passado, começou com a quimioterapia, então a quimioterapia é aquela medicação que a gente sabe que dá bastante enjoo, algumas caem em cabelo, e o paciente tem bastante toxicidade com esses tratamentos, mas ainda são muito bons, ainda tem o seu lugar no tratamento. A radioterapia, ela atua em lesões quando já é metastática nos ossos, para tentar diminuir dor e tentar evitar a progressão da doença naquele local. E aí sim, nós temos as imunoterapias, o que seriam, basicamente? A gente consegue, o tumor por si só, ele consegue se esconder do nosso sistema imune e progredir sem que o nosso sistema imune consiga identificá-lo. Com as imunoterapias, a gente acaba mostrando para o nosso sistema imune que o tumor está ali. Então, a gente acaba fortalecendo o nosso sistema imune para ele atacar aquele tumor. Então, tem alguns tumores que já são bastante estudados em relação à imunoterapia, por exemplo, câncer de pulmão, melanoma, e agora estão sendo estudados para outros tipos de tumores, e aí temos essa possibilidade de tumor de bexiga também, que tem tido bons resultados. Doutor, você falou da cura, né? O câncer de bexiga, ele tem cura ou como todos os outros, né? Depende aí do tempo do diagnóstico, né? Perfeito. Então, quando a gente tem o diagnóstico precoce em lesões iniciais, a gente tem mais de 70% de chance de cura, sim, no câncer de pulmão, assim como qualquer outro tumor. Se ele de colo de útero nas mulheres, pulmão, estômago, mama, você pegou o tumor em fase inicial, você consegue fazer a cirurgia, ressecá-lo, e aí talvez fazer algum tratamento adjuvante, que a gente fala que é um tratamento preventivo, profilático, a gente faz uma quimioterapia para diminuir a chance dele voltar. Então, quanto mais precoce a gente consegue tratar qualquer tipo de tumor, a gente tem uma chance maior de cura. Doutor, você falou da volta desse tumor, né? O câncer de bexiga, ele geralmente acaba voltando, ele tem uma alta taxa de voltar no organismo do paciente, volta no mesmo ponto ou já volta de uma forma que já se espalha, né? Ele pode recidivar, seja os tumores iniciais, mesmo iniciais, se ficar alguma celulazinha dele ali e a gente não conseguir combater isso, com os tratamentos que a gente tem, seja nos tumores mais avançados, eles podem recidivar sem ter uma alta taxa de recidiva. E depois que o tumor recidiva, daí fica um pouco mais difícil a gente curar. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a alimentação, né? Eu sei que você tocou um pouquinho nesse ponto no começo, mas eu acho importante a gente reforçar para o pessoal que está acompanhando, se existem alguns tipos de alimentos que podem aí prevenir o câncer de bexiga, algum vegetal que seja bom o pessoal consumir. É importante falar assim, a gente consegue prevenir 30% dos cânceres, se a gente tiver uma boa atividade física, uma alimentação saudável, manter um corpo bem, né? Tanto a parte psicológica quanto física. Quanto à alimentação, a parte dos defensivos agrícolas, os produtos que as pessoas colocam nos alimentos da roça, eles também aumentam a chance do câncer de bexiga, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas sim, a gente sabe, a dieta saudável consegue prevenir vários tipos de tumores, além de doenças cardiovasculares também, né? Então a gente tem que tomar, hidratar bem, tomar bastante água, líquidos, tá? Evitar bebidas, aquelas de pozinho ou artificiais, que tem muitos corantes. Alimentação, sim, alimentação saudável com verduras, carnes cozidas. Evitar, sim, as carnes mais gordurosas. E fazer exercício, exercício físico é importante para todos os tipos de tumores também. Doutor André, os fumantes passivos, eles também podem desenvolver o câncer de bexiga? Eu estava pesquisando sobre esse assunto, fiquei até assustada, né? Que não só os fumantes, mas os fumantes passivos também correm um certo risco, é isso mesmo? Perfeito. Assim como nos tumores de pulmão, e nos outros, todos os tumores que o cigarro acaba aumentando a incidência, aumentando o risco, o fumante passivo, com certeza, ele acaba inalando também a fumaça e do mesmo jeito acaba virando o sistêmico e indo para o corpo todo e aumentando a chance do tumor de bexiga também. Doutor André, uma outra dúvida que é bastante recorrente é se aquelas infecções urinárias que a pessoa tem um mês sim, um mês não, se elas podem ocasionar ou gerar esse câncer de bexiga futuramente. Perfeito. Sim, pelo fato de dentro da bexiga, a gente tem várias células lá dentro. O principal tipo de tumor da bexiga é o uroterial, mas os tumores epidermóides, que são os famosos SEC, eles são causados devido a traumas repetitivos na urina, que podem ser por infecção, podem ser por cálculos, por aí vai. Então, isso pode sim, quando você tem uma infecção, você tem um trauma repetitivo na urina, gerar o tumor. Ou o tumor mesmo que está causando essas próprias infecções. Já tem o tumor lá, lá dentro da bexiga, e ele está causando essas infecções. E aí, quando você tem várias infecções, você tem que começar a investigar causas de repetições de infecção de urina de repetição. Entre essas causas, pode ser o tumor também. Agora, doutor, eu tenho até uma pergunta aqui para o pessoal de casa. Você vai ao banheiro sempre, que tem vontade, ou segura ao máximo, né? Até aquele ponto que não dá mais. Porque tem gente que fica segurando, né, doutor? Eu sei que isso faz muito mal, principalmente no trabalho, quando a pessoa está ali e não quer parar o que está fazendo ali, para não perder tempo. Mas isso também é prejudicial, não é? Isso também pode ocasionar, chegar aí, depois a ter um câncer. É o fato de você ter a urina com as substâncias dentro dela, que estão em contato com a mucosa. Quanto mais em contato ela vai ter, mais risco de mutações vão existir e ter um tumor. Então, ter vontade, tem que urinar. Assim como o intestino também. Não pode deixar passar o tempo. Os tumores do intestino também. Você não pode ficar deixando... As férias também têm muita substância que estão fazendo mal também. E elas em contato com a mucosa podem acabar gerando uma mutação e causar o câncer também. Então, sim, ter vontade de urinar, tem que ir. Doutora, acho importante a gente falar aqui também sobre prevenção, né? Quais são as principais formas de prevenir o câncer de bexiga? A prevenção acaba caindo mais, muito parecido com quase todos os tumores, né? Atividade física é importantíssima. Alimentação saudável. E aí, sim, tomar cuidado com a parte dos agrotóxicos, né? E tentar manter um corpo mais fit, mais saudável possível. Em relação à bexiga, a parte da hidratação é importante. Claro, evitar o cigarro ao máximo, né? Não fumar ou não ficar perto de quem fuma. Além de, se tiver algum trabalho ou tiver alguma ocupação que tenha produtos que a gente sabe que são riscos, aumenta o risco para o tumor de bexiga, é melhor evitar também. Ou se proteger ao máximo. Falando sobre essas formas de prevenção, gostaria que o senhor orientasse também a população sobre como manter o sistema urinário saudável. Também a questão da ingestão de água, o quanto é recomendado. Eu acho importante a gente reforçar isso aqui. A hidratação, a água, a grande parte do nosso corpo é de água. Então, para todas as reações metabólicas, a gente precisa de água e a gente percebeu, quando a gente fica com o tempo mais seco, começa a ter várias infecções, principalmente de vias aéreas. Então, a hidratação é essencial para todos, exceto aqueles pacientes que têm problemas renais crônicos, que são mais limitados. E aí, cada pessoa tem, quanto maior o peso corporal, a maior a necessidade de ingestão de água, que vai variar de 2, 3 a 5 litros por dia. 2, 3 litros por dia. Além dessa questão que a gente comentou, doutor, de não ficar segurando a urina, sempre que tem vontade, eliminar essas substâncias. Perfeito. Teve vontade de hidratar bem, teve vontade de eliminar essa urina que está parada ali dentro da bexiga. Doutor André, esse tumor, a gente está falando bastante aqui sobre o cigarro, mas ele também pode ter uma causa genética, um fator genético? Os tumores no adulto, a causa genética para os tumores de adulto é de 5, no máximo 10%. Então, a parte genética para esse tipo de tumor é muito pequena, esse risco é muito pequeno, tá? Geralmente, nos tumores infantis, aí a parte genética é bem elevada. Agora, para nós, para os tumores de adultos, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, maior o risco de ter tumor. E aí, associada com outros fatores de cada específico tumor, aí vai ter a chance maior ou não de ter o tumor. A parte genética é bem pequena nesses casos. Existe até a probabilidade de uma criança ou um adolescente desenvolver esse câncer de bexiga? É possível, mas é muito raro. Então, tem pessoas que têm infecções de urinagem e repetição, tem duplicidade anatômica, alterações anatômicas, que acabam causando um risco maior. Mas, geralmente, é nas pessoas mais idosas, mais velhas, sim. Doutor, com relação à imunoterapia, que você comentou um pouquinho antes, eu gostaria de saber, o que foi verificado com a imunoterapia para esses pacientes? Ela oferece aí uma melhor qualidade de vida para esse paciente que já está com câncer mais avançado? Ela dá um pouquinho mais de conforto para esse paciente, é isso? A imunoterapia é feita também de forma venosa, dentro da veia, e ela tem aumentado a sobrevida com baixa toxicidade, exceto em pacientes que têm doenças autoimunes. Se a doença é autoimune, é porque você já tem a sua imunidade exacerbada. Se você faz uma imunoterapia nesse caso, você vai aumentar as suas doenças autoimunes. Por exemplo, você tem uma artrite, vai piorar a sua artrite, mas há um risco de piorar muito mais esse quadro por conta que você está fortalecendo a sua imunidade. Mas, em caso dos tumores metastáticos, ela, sim, consegue controlar, consegue até reduzir o tumor, com pouca toxicidade, aumentando a sobrevida. É um tratamento bastante promissor, não só para a bexiga, mas para outros tipos de tumor. É um tratamento que vem apresentando bastante resultado, satisfazendo bastante, tanto pacientes quanto os médicos, é isso? Perfeito. O problema é o acesso. Infelizmente, é um tratamento que ainda tem um custo elevado, e aí, não a gente consegue fazer isso para todos os pacientes. Os convênios autorizam, e tem alguns que até dificultam um pouco esse tratamento por conta do custo. Mas, no caso do tumor de bexiga, que não é um tumor tão raro, é o sétimo tumor aí, tirando os tumores de pele não melanoma, a incidência não é tão grande, o custo para os convênios não é tão elevado. Mas, infelizmente, esse acesso ainda é um problema para a gente. Doutor André, gostaria de entrar um pouquinho no assunto da cirurgia, né? Quando tem que fazer essa cirurgia mais invasiva, o sistema urinário, ele é reconstruído? Como que isso funciona, né? E depois, essa reabilitação do paciente, leva quanto tempo? Perfeito. Então, quando eu falei que a gente faz estadiamento, você vê que não tem lesão metastática em nenhum lugar, a lesão é só localizada. se for passível de fazer uma cistectomia, que é uma parte da bexiga parcial, ótimo. Se não for possível, você tem que tirar a bexiga inteira. Quando você tira a bexiga inteira, você acaba tirando outros órgãos abaixo, tanto no homem, por exemplo, a próstata acaba saindo, e na mulher também tira a ureta, e varia muito de caso para caso, mas você acaba tirando, sim, a bexiga. E aí, os ureteres, aquele caninho que vem lá de cima do rim, você tem que implantar ele em algum lugar para eles descerem a urina. Geralmente, eles pegam um pedaço do intestino grosso e formam essa nova urina, a nova bexiga. E aí, faz um cano, que seria a cistostomia, seria um caninho na pele, com uma bolsinha. E aí, você acabou urinando dentro dessa bolsinha. Como se fosse aquela bolsinha do câncer de intestino, então. Mais ou menos parecido com aquilo. Perfeito, isso mesmo. A reabilitação da pessoa, doutor, ela é longa, demorada? Quanto tempo, mais ou menos? Ela vai conseguir urinar normalmente, depois de um tempo? Vai ficar com essa bolsinha para o resto da vida, mas tenha vários leitos de se adaptar. Graças a Deus, você não tem mais o tumor. Você tem o risco de recidiva. Mas a chance é grande de você ter curado já esse paciente. E aí, com a bolsinha, você vai se adaptando ao longo da vida. Voltando até a fazer as suas atividades, inclusive esporte, futebol, natação. Então, você consegue se adaptar com vários mecanismos que tem nos locais de reabilitação. Doutor, uma outra dúvida, né? O pessoal, às vezes, está em casa, pode estar se perguntando. Quem tem pedra nos rins, algum tumor benigno, isso pode trazer preocupação? É motivo de preocupação com relação ao câncer de bexiga? Ou são coisas distintas? Não é tão comum, mas sim, quando você tem mais alguns traumas, por exemplo, da infecção de repetição, ou das pedras, dos cálculos, pode gerar um tumor na bexiga também. Então, você tem que se preocupar e tratar isso. Como vai tratar, depende da localização de cada um. Mas tem que ser acompanhado, no mínimo, pelo urologista para tentar, se possível, tirar essas pedras ou quebrar essas pedras ou o tumor benigno tirar e fazer um segmento para, se caso aparecer algum tumor, ele está bem no início. Doutor, para a gente orientar aqui a população também, além desse sinal do sangramento, existe algum outro sinal de alerta que o corpo vai dando ao longo dos dias, dos meses, quando a pessoa já está começando com esse câncer, dá uma febre, algum outro sintoma? No início, não. No início, é só o tumorzinho na bexiga que pode irritar um pouco a urina, então pode arder no comecinho o canal da urina, enquanto você vai far urinar, e o sangramento. Se o tumor já está avançado, metastático, aí, aonde tiver a metástase, você pode ter um sintoma. por exemplo, se estiver no pulmão, se estiver nos ossos, se estiver no fígado, não vai ter tanto sintoma, mas dependendo da localização da metástase, você pode ter um sintoma da metástase. Por isso que é tão importante, né, falar desse câncer, né, ele é praticamente silencioso ali nos primeiros meses, né, por isso que a gente tem que mesmo falar, né, doutor? Sim, tem que ficar não só com o tumor de bexiga, mas qualquer outro tumor. Se você perceber alguma alteração no seu corpo, que não é tão comum, procurar um médico para ser investigado, fazer algum exame para investigar e ser acompanhado para tentar ter o diagnóstico do que está acontecendo. Seja ele um processo benigno, que é alguma outra patologia, ou o tumor propriamente dito. Até gostaria que o senhor deixasse algumas recomendações, né, para o público aqui do nosso programa a respeito, né, do câncer de bexiga, alguma atenção, né, que o senhor gostaria de chamar para esse assunto, que eu acho bastante importante a gente reforçar, né, qualquer alteração, procurar mesmo um urologista. Perfeito. Basicamente, se você teve algum sintoma que você não está acostumado com ele no seu corpo, tem que procurar o médico. Se for da parte urinária, tem que sim procurar o urologista para ser investigado melhor e fazer um diagnóstico precoce. Além disso, o doutor também tem a questão da alimentação, né, que o senhor já tinha falado, e manter, assim, um estilo de vida saudável, né? Perfeito. E aí, para tudo, né, então, a gente tinha falado que você consegue evitar outros tipos de tumor, inclusive de bexiga, em 30% dos casos, simplesmente, você se alimentar bem, fazer uma atividade física e ter um corpo saudável, que seria não só o corpo, mas a mente também. Isso é bem interessante, né, você falar, você tem que ter a mente, a mãe mente sã, tem que ter sua parte de trabalho, sua parte de lazer, equilibrados, para conseguir manter uma mente sã, e isso ajuda bastante também na prevenção dos tumores e outras doenças também, principalmente, da parte cardiovascular. Com certeza, né, doutor, a saúde mental, cuidar, né, da nossa saúde mental é cada vez mais essencial, né? É, importantíssimo, e a gente sabe que as pessoas que tiveram algum trauma, alguns problemas maiores, anos antes de ter o diagnóstico, isso estava, essa alteração da parte psicológica, com certeza, teve influência no aparecimento do tumor. acaba diminuindo a própria imunidade, né, acaba ficando mais fraco, mais frágil, e acaba sendo suscetível a esses problemas, principalmente, oncológicos. Tá certo, então, doutor André, muito obrigada pela sua disposição, suas explicações, né, sua ajuda aqui, né, com esse tema no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite, quando precisarem, estamos à disposição para tentar alertar ao máximo a população de tudo o que pode acontecer nesse mundo da oncologia. Tá certo. O Saúde é Vida fica por aqui, obrigada ao pessoal de casa, pela companhia, lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde é Vida. Saúde é Vida Saúde é Vida A22 A22 Avum A22 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 A22